E finalmente temos aqui a atualização do UFC 2024 e essa versão vale muito a pena você baixar porque já está com as últimas contratações com os gráficos realistas e você poderá jogar com a câmera de jogador olha que beleza que eu estou jogando aqui com o Neymar e olha que câmera sensacional sem mais delongas bora para o vídeo conferir como é que está agora Já estou aqui no jogo pessoal FC 2024 né e eu particularmente prefiro mais esse FC aqui que é offline né e tem vários torneios várias coisas interessantes do que o FC da Play Store nada contra o FC da Play Store é um FC muito bom porém falta muita coisa né e vocês podem ver que os kits desse jogo estão atualizados né já estão da nova temporada temos vários jogadores aqui olha só o Neymar o Mané O Paulinho que passou o Messi o Cristiano e os kits bem completos né também temos as últimas contratações aqui no futebol europeu e também no futebol brasileiro né e muita gente pergunta tem brasileirão sim tem brasileirão está no título cabeça então vocês poderão se divertir com o nosso futebol brasileiro tá Enfim não vou focar muito aqui nos elencos tá para não ficar muito enjoativo vamos conferir primeiro aqui de começo já a parte gráfica do jogo né bora jogar um pouco bora ver se o jogo tá fluido vamos ver se o jogo vale a pena realmente ser baixado E vamos jogar aqui uma partida entre Real Madrid e Manchester City pessoal e olha só aqui os botões vocês podem ver que tá muito top e o City já tá chegando Que isso o Haaland vai bater vai curto lá velho curto lá é gigante pensei que ia fazer o gol é pode ver que o gráfico tá muito top né mano sensacional e Real Madrid tá chegando olha só Rossello tocou para Rodrigo bateu e tá lá o gol olha aí comemoração que é isso meu top demais E uma pausa aqui né na gameplay para gente ver um pouco das faces né olha que face top aqui ó desse jogo esse jogo realmente merece muito reconhecimento porque ele é muito brabo né e para quem quer baixar o jogo tem tutorial na descrição tá o jogo também tá na descrição e se você precisar de alguma coisa comentem tá eu vou ficando por aqui pessoal o jogo tá aí para vocês estarem baixando qualquer dúvida Comentem comentem e até o próximo vídeo deixa o like aí pessoal para ajudar muita gente entra no vídeo esquece de deixar o like é deixa o like se inscrevam e valeu tamo junto E aí E aí E aí O Real Madrid vai fazer um mudança. Primeiro gol do partido e o 1-0 subiu o marcador. Não querem deixar passar o cuero. O ataque não passa do meio campo. Onde põe o ojo, já sabem, põe a bola. O Manchester City subiu o ataque. O ataque. O pode acabar em gol. Vaya tiro. O fez muito bem aí. O foi por a linha de fundo. Madre mía, põe a marcar. Ui, que cerca. O que? Gran paso na zona peligrosa. Que bom disparo. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol Pancho. Gol, golotra. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Obrigado.